Atenção ao servidor público, aqui é mais uma vez Rogério Correia, deputado federal do Partido dos Trabalhadores de Minas. Olha, ontem, domingo, o governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes fizeram um ato de extrema covardia com o servidor e o serviço público brasileiro. Passaram a defender a reforma administrativa para que, segundo eles, ela pague o auxílio Brasil como se fosse responsabilidade do servidor público a fome e a miséria que impera no povo brasileiro. O povo brasileiro come osso, são milhões e milhões de desempregados, milhões de pessoas vivendo na miséria, pessoas atrás de caçamba, de carroceria, de caminhão para ver resto de alimento, fruto da incompetência da política econômica equivocada de Paulo Guedes e aí Bolsonaro. E agora eles querem justificar o auxílio Brasil nas costas da PEC 32, a deforma administrativa, ou seja, fazer um tremendo arrocho no servidor público, destruir o serviço público, entregar o dinheiro do SUS, do Fundeb para a iniciativa privada, para o tal mercado, e com isso justificar o tal auxílio Brasil de mentira. Por que que não dividem renda? Por que que não taxam as grandes fortunas? Agora, deixar o povo sem educação pública, sem saúde pública, e mais, ameaçam privatizar a Petrobras? É muita disfarçateza esse ministro Paulo Guedes. Pessoal, nós não podemos vacilar. Essa semana é a semana do servidor público. A denúncia tem que ser vigorosa contra este governo. Dizer a cada deputado e deputada que fazer auxílio Brasil nas costas do servidor público é um crime que lhes custará com certeza o seu mandato, porque quem votar nisto não voltará ao Congresso. Vamos intensificar a campanha. E muita atenção, porque a covardia deles não tem limite. Eu cheguei a dizer isso para o ministro Paulo Guedes o dia que ele foi na Comissão Especial da PEC, que este saco de maldades dele parece que não tem fim. Que se pedir para o capeta uma maldade maior, o capeta não consegue fazer, porque Paulo Guedes e Bolsonaro já pensaram em todas. E agora eles saem com isso na semana do servidor público, dizendo que o auxílio Brasil será pago nas costas do fim da estabilidade do servidor, do arrocho, do corte das jornadas de salários em 25%, na demissão em massa através de avaliação de desempenho por lei ordinária, por contratações temporárias e não mais a estabilidade do concurso público. Não, nós não podemos permitir. A mobilização tem que ser intensa. Todos à luta, pessoal, sempre à luta. Vamos derrotar essa PEC 32. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.